Adorarei, Senhor mais uma vez, te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez Adorarei, adorarei Senhor mais uma vez, te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me rolar, te adorarei Está em Belém, via, te adorarei Ainda que tirarei minha filha Não conseguirei o céu, te adorarei Ninguém vai me rolar, te adorarei Está em Belém, via, te adorarei Ainda que tirarei minha filha Não conseguirei o céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei quando chegar aí no céu